Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Recentemente recebi aqui um comentário de um inscrito dizendo o seguinte, o nome dele é Paulo Moura e disse Amigo Rodrigo, bom dia! Como que você fez essa ligação aí entre o multímetro e a fonte? Me pareceu bem interessante, mas não deu para mim ver direito como que você fez as ligações. Para me tentar aqui, achei bem legal isso, se você puder mostrar como que faz, ficarei bastante grato. A propósito, uma ótima aula. Então Paulo, aí eu até respondi o Paulo aí falando que é bem simples, eu expliquei para ele, ele falou que acha melhor, que ele consegue gravar melhor visualizando. Então eu já vou fazer esse vídeo aqui, já vou mostrar para vocês como é que se faz, porque daí já tira a dúvida dele e de outros aí também do canal. Vamos lá para a dica então. Antes de começar, eu tenho aqui já, vou deixar aí um link aqui na descrição do vídeo, como confeccionar esses cabos que vão ligar diretamente na fonte de bancada. Tá bom? Aí, se você não sabe como confeccionar, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá assistir o outro vídeo, depois você volta aqui e continua assistindo. Ok? Então como que eu faço aqui com relação a ligação do multímetro? Ó, a ponta preta do multímetro, né? A ponta preta do multímetro, eu ligo aqui na garrinha do jacaré preto, né? A preta também, né? Beleza, fica aqui conectado. A vermelha, eu não uso ela, ó. Deixo só aqui parado aqui, tá bom? Então a ponta preta, ela vem ligando aqui. A ponta vermelha, ela vai ficar solta pra mim. Porém, pra poder funcionar, pessoal, vocês tem que conectar o DC jack, tá? Tem que conectar o conector no DC jack, senão não funciona. Por exemplo, se eu tirar aqui, ó, não vai funcionar, porque não tem nada mais conectado na placa. Então, ó, ele não vai fazer nenhuma medição, ó. Aqui tá na escala de continuidade, ele não funciona. Se eu conectar aqui, ó, vou conectar aqui, ó. Agora sim, agora eu já tenho já algo conectado à placa. Porque se eu tirar aqui, não tem nada conectado à placa, ó. Tem só o multímetro, correto? Livre, tá? Então isso aqui que me faz a conexão na placa, ó. Conectei a placa. Tanto o positivo quanto o negativo estão conectados à placa. E agora sim eu posso fazer uma medição. Por exemplo, escala de continuidade. Olha só, do lado de cá. Deu tranquilo. E do lado de cá, bipol. E nisso, pessoal, a fonte está desligada. Ela sequer está ligada. Ok? Então, escala de continuidade, use com a fonte desligada. Tá bom, Rodrigo. Mas eu quero fazer a outra. Eu quero medir tensão na placa. Vem aqui, coloco nos 20, né? No multímetro. Posso ligar a placa. Ok? E aí, eu posso vir medindo aqui, normalmente. Por exemplo, essa aqui é a PL de entrada. Olha lá. Eu tenho os 19 volts na PL. E assim por diante. Eu vou medindo a placa, normalmente. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar essa dúvida aí. Nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder. Tá? E gostaria de pedir também, pessoal, para se inscrever no canal. Se inscreva no canal, dá uma curtida aí. Porque isso aí dá um ânimo na gente para estar fazendo mais vídeos. Ok? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.